Muitas vezes o ensaio vem mesmo a calhar para tentar desligar o botão. Seja bem-vindo no programa de hoje. Voltamos a dar destaque à iniciativa Angra em Festa. Diferentes concertos que têm permitido um regresso da animação às freguesias do Conselho Angrense. Desta vez com os rapazes da canada de trás na casa do povo de São Mateus da Caleta. A saudade de tocar para o público é visível em todos os artistas locais. São quase dois anos sem animação no seu formato habitual e com o desejo de ouvir as palmas do lado do ar ou de ver um pezinho de dança dentro do que é possível e com a plateia ainda de máscara, o Angra em Festa tem permitido um pequeno regresso à normalidade. Desta vez com os rapazes da canada de trás na casa do povo de São Mateus da Caleta. No início trazíamos sempre um repertório assim mais para a música popular. Agora tentamos, mesmo com a pandemia, tentamos em casa renovar um bocadinho o nosso repertório, trazer umas coisas mais animadas, mais divertidas e diferentes também. E sim, mas tentamos trazer sempre a animação para as pessoas. Atuam em espaços culturais e recreativos das freguesias de Angra do heroísmo, permitindo um desanuviar em tempos difíceis causados pela pandemia. A própria música assume o seu papel. Muitas vezes o ensaio vem mesmo a calhar para tentar desligar o botão e só ir em modo de voo, só em modo de música. A música, para além de ser um refúgio, pode ser ainda o espelho de uma amizade. São cinco rapazes muito feios, que estão sempre em cima do palco. Não, é pá, a gente, pronto, somos cinco rapazes que gostamos muito de tocar música e que somos amigos, mesmo fora da banda somos amigos e que queremos sempre tentar dar o nosso melhor. A nossa vida não é tocar música, mas tentamos representar um bocadinho o que é diversão e também se calhar um bocadinho o que é o nosso carnaval, talvez, como saímos todos em bailinhos, tentar puxar a nossa parte mais cómica. Sempre foi, acho que foi sempre o nosso intuito de banda. Este ano tem sido parado para o grupo, ainda com poucos concertos, mas a esperança é cada vez maior com o avançar do processo de vacinação nos Açores. mas prevê-se um futuro melhor. É diferente, se calhar não tem as melhores condições, é verdade que se calhar não tem as melhores condições, é o que agora se calhar é permitido, mas pronto, se calhar na rua a gente sente sempre falta da rua, das pessoas poderem dançar umas com as outras, de estarem à vontade, sem máscaras, sem regras nenhumas, mas pronto, se é a opção que temos, temos que andar para a frente e esperar que eventualmente isso volte tudo ao normal e que vai voltar. A banda Os Rapazes da Canadá de Trás existe desde 2013 e promete continuar a trazer muita folia ao povo terceirense adaptado já à atualidade. A iniciativa continua a decorrer e com entrada gratuita pode encontrar mais informações na página online da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. É ao som dos rapazes da Canadá de Trás, que me despeço por hoje. Voltamos amanhã. Até lá. Fique bem. Fique bem.